Vai ser rico, mas é, se calhar devo dizer, hoje foi, porque uma reforma, para mim foi uma tremenda aventura, foi uma aventura que começou e terminou muito bem, com altos e baixos, mas com muitos mais altos que baixos, foi uma experiência única, eu diria, para mim foi exótica, nem, não tinha experiência disso, foi o meu mais longo emprego, onde conheci pessoas excepcionais, onde aprendi muitíssimo e onde vi, comecei a ver as coisas por um prisma que ainda não tinha visto, que é um prisma da multidisciplinaridade, aprendi muito com colegas de áreas que eu nunca pensei que fosse contactar e de modo que saio muito satisfeito porque julgo que a missão foi cumprida e que vai melhorar ainda mais no futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.